Extra Extra, Pablo Marçal tem áudios expostos pela Polícia Federal. Olha isso. Só falar. Não é? Trabalhar, ué. Então deve ter que ter uma casa urgente. Já falou. Tá bom, filho? Já falou. Pra nós organizarmos um trem ali, que eu vou viajar domingo, preciso organizar um trem e conversar com você. Tem que ter cuidado, tá? Tá, beleza. A pregação lá hoje. É, segura. É demais. Se você for enviar, você não manda pra mim não, entendeu? Os que eu for enviar? É. Se você for enviar, você não manda. Entendeu? Então sabe, né? Deixe a sua opinião nos comentários. Então faz o seguinte. Eu coloco os que eu for enviar, pra depois você entrar com os dias depois. Você fez dois e-mails, fez? Aham. Eu coloco, eu é, no dentro do seu e-mail, com a senha, aquele Primo Correria. Uhum. Mando dele pro meu, só que fica salvando o seu. Aí esse Primo Correria é os que eu vou mandar. Agora se você mandar pro Primo Correria 2, é pra você enviar. Entendeu? Então se você for mandar, você manda pro Primo Correria 2. Eu vou mandar agora pro Primo Correria 2. Preste atenção. Preste atenção. Opina nos comentários. Peraí, meu jovem. Fala. Tô mandando o seu trecho agora, os vipados aqui. Os capturados. Tira essa porra de delegado federal aí, tô pô. Pô, por causa de que? É doido, ó. Tira aqui só pra sua casa, então. Quando chega a te ver essa porra de delegado federal, não é? Não é? Olha, olha. Tô em casa. É, cê sabe da bomba, né? Que a federal arrombou a porta do apartamento lá. Mesmo? Mesmo. Não. Cê falou com o Danilo hoje? Não. Ninguém consegue falar com ele. Atenção agora. Ô, garotinho. Quem tá falando? É o pai. E aí? Tá de boa? De boa ou nada. Por quê? Cê não tá sabendo, ó. Lógico que eu tô, mas e aí? Por quê que não é de boa? Uai, lá no centro, cê ficou sabendo? Lógico. Mas fazer o quê, filho? Então? Não. Né? É, graças a Deus que não tem envolvimento. Olha só. É só a P também, meu problema. Agora, pra mim, não é ruim lá, viu? Tem coisa minha lá de mágica. Peraí. Peraí. Como é que tá aí o negócio de dinheiro? O que que sobrou de dinheiro que cê aí? Falar que aqui mesmo que a Valeu escondeu. Sobrou quanto? Sobrou... Acho que 200. Peraí só a faculdade que cê aí, pague, entendeu? Aí você fica quieta agora, viu? Mano. Não comenta nada, vai estudar, vai ficar de boca, entendeu? Cê tá trabalhando do mesmo jeito, só que em paz agora. Faladinho, de boa, não comenta nada aí, nem deixa eu pensar. Beleza? Beleza. Falou, minha filha? Falou. Agora, cê tá com... Deixa seu comentário. Cê tá com... Cê tá com... Cê tá com... Cê tá com... Alô? Oi? Ué, acabou a prova agora? Não. Acabaram 6 horas. O que que cê fez, Paulo, já? Ah, não tomei mais, tomei um sambis. Relaxei minha cabeça. Ué. O que cê lembra? Poema sobre a Inconfidência Mineira. Eu sei se... Preste atenção! Eu tava brincando agora e eu ia atirar com a régua. É? Que brincadeira sem braço. Eu coloquei o colete e ele só atirou de mim. Tá. 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 Aí eu fui atirar nele. Na hora que ele foi e deu qualquer movimento eu meti um tiro na barriga dele. Aí ele... Olha, mano. É pesado cê levar um tiro no colete. Aí ele foi máximo. 25 ou 2? Tiro de 38. Que brincadeira sem graça. Nada a ver. Mas é louco. Alô? Alô, Fábio? Cê tá aí? Uau, isso! Não, mas já saí daqui. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu não quero nunca que cê mexa com seu próximo. Uhum. Eu não quero que cê mexa com isso nunca mais falido, tá? Tá bom. Todo emprego suspeito, cê... Mesmo cê trabalho de servente, meu filho, mas honra teu pai e tua mãe, tá? Tá certo? Assim, o nome vale mais do que ouro fino, do que... do que... do que... do que prata fina. Mano, atenção! Tá teusado, né, Padre? Uma ideia... E mei pancada que cê mandou, ele ao todo ele é... tamanho 161 MD, né? Ele foi só 7 milhões de dinheiro. Só deu pra... Deu pra encher o 3JC. Tchau, tchau. Tchau, tchau.